Um carro de luxo como esse é o sonho de consumo de muita gente, mas é um sonho caro, muito caro. Dependendo do modelo, uma Mercedes-Benz pode chegar a um milhão de reais. A quadrilha, chefiada por Roberto Albert Lima de Carvalho, comprou e revendeu 15 veículos de luxo com preços que variam entre 100 mil e 250 mil reais. Os veículos eram revendidos por 30, 40, 60 mil reais. Um golpe de mais de 2 milhões de reais nas financeiras. O golpe era relativamente simples. Com a ajuda de um funcionário da loja e utilizando documentos falsos e laranjas, a quadrilha comprava os carros financiados e os revendia à vista por até 20% do valor do bem. Quem comprava sabia que o esquema era fraudulento. Também agia de má fé. Em alguns casos, o comprador de má fé tentava aliviar o peso da fraude com outra fraude. Eles iam à justiça tentar diminuir os juros do financiamento bancário através de uma ação de revisão de juros. A ação revisional é um procedimento legal previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ao se sentir lesado com a cobrança de taxas abusivas, o cliente pode pedir a diminuição dos juros na justiça. Foi o que fez Ricardo Barros. Ele comprou um veículo por 29 mil reais. Deu 5 mil de entrada e financiou 24 mil em 48 parcelas de 1.100 reais. No final, pagaria 57.800 reais, quase duas vezes o valor do carro. Um valor foi dado na época 5 mil reais e a prestação ficou 48 de 1.100. E na época, na justiça revisional, diminuiu a prestação de 1.100, a prestação ficou por 450. Você terminou quitando o carro? Quitando o carro por 5 mil, porque o banco perdeu o prazo, porque o negócio todo, e o valor do carro saiu por 10 mil. Eles não recorreram mais, não. Eles perderam o prazo e perderam. Mas tudo dentro da lei? Tudo dentro da lei. Foi dado a entrada no processo, tudo normal, tudo direitinho. Ricardo agiu corretamente. Buscou seus direitos na justiça. Bem diferente dos que se envolveram no esquema fraudulento do caso Mercedes-Benz. O advogado Marcos Nunes, especialista em ação revisional, explica que a revisão dos juros é um direito reconhecido para quem age de boa fé. Esses juros, a gente ajuiza uma ação, nessa ação a gente diminui esses juros entre 50% e 60%. Como nós sabemos, os juros do Banco Central é bem menor do que os juros que é usado nas financeiras. E com o depósito judicial, as empresas, elas, de certa forma, suspendem, não tem busca. Suspende a cobrança e não pode fazer a busca e apreensão? Não pode fazer a busca e apreensão. Até que a justiça decida o caso? O mérito da questão. Isso demanda quanto tempo, mais ou menos? Entre dois e três anos. Pegando um bem avaliado aí em 100 mil reais, a pessoa entrando com o pedido de revisional termina pagando quanto? 40, 50 mil, um carro. Como nós sabemos, um exemplo, um carro de 50 mil reais, você dá uma entrada de 10 mil e financia 40. No final você acaba pagando 80 mil reais, com os 10 mil da entrada, você acaba pagando 90 mil reais por um bem que na realidade valia 50. Então esse juro, na verdade, não é nem abusivo, ele é extorsivo. É, são cláusulas exorbitantes, que nós chamamos no direito.